Ninguém é igual a Jesus 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 É bom, é bom É bom, 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 bom Jesus é muito bom É bom, é bom, 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 bom Jesus é muito bom É bom, é bom É bom, 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 bom Jesus é muito bom É bom, é bom É bom, 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 bom Jesus é muito bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom